A cultura é um dos principais conceitos para a antropologia. Neste bloco, a professora Fátima e Silva de Freitas falam um pouco mais sobre a importância deste tema nos dias de hoje. Fátima, qual a importância da cultura e dos movimentos culturais, das manifestações culturais para a antropologia? Bom, ela é fundamental, é a matéria-prima, é com ela que grande parte dos antropólogos trabalham, não necessariamente todos. Da mesma forma que o conceito de cultura não é uma invenção dos antropólogos. Ele existia antes e provavelmente não existia antropologia com a noção de cultura, claro que não do ponto de vista antropológico, porque eu quero dizer que ela não é uma invenção dos antropólogos, embora a concepção de cultura do ponto de vista antropológico seja diferente do que corre comumente. Qual que é o conceito de cultura por parte da antropologia? Hitler no século XIX, que estava preocupado em afirmar esse conceito como modo de vida, o jeito das culturas dos povos se organizarem, passando por todas as vertentes teóricas, por interpretativismo norte-americano que vê como um conjunto de códigos, símbolos e regras impostas aos homens com as quais eles têm que lidar para negá-las ou não, ou para reproduzi-las, até a noção de cultura popular, cultura midiática. É um conceito muito amplo e o mais interessante é que até hoje se debate o conceito de cultura e a gente não tem ainda um conceito único. Depende de com o que você está trabalhando e da tua perspectiva teórica também. E como a gente reconhece o outro, como é possível reconhecer o outro dentro da perspectiva da diversidade cultural? O outro é aquele que pensa o mundo diferente da minha forma de pensar o mundo. Como eu disse há pouco, esse outro pode ser no espaço da educação alguém que não tem a mesma religião que a minha, alguém que não conjuga os meus valores. Essa é a minha alteridade, a minha diferença. É o outro aqui, o que não pensa o mundo como eu. Não preciso ir mais, ir até a reserva do Xingu para encontrar a diversidade, que é diferente, por exemplo, de desigualdade social. Qual a diferença entre diversidade e desigualdade? Desigualdade, vivemos uma sociedade desigual e que as pessoas não têm, por exemplo, a mesma faz acesso ao que é produzido no interior dessa sociedade, seja do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, educacional e tal. Isso é desigualdade. A má distribuição de renda, pobreza, miséria, isso é desigualdade. Eu gosto de pensar que a igualdade deve ser fundada no respeito à diversidade. Então, uma sociedade em que as pessoas têm o direito de ter acesso a tudo que é produzido nesta sociedade, mas também o direito de ser diferente. Se eu quero ir vestida de mãe de santo para a escola ou para a rua, eu quero ser respeitada assim, se eu quero ir para a parada gay, eu quero o respeito e a dignidade que esta manifestação deve ter por parte, por exemplo, dos meios de comunicação. Isso não tem nada a ver com desigualdade social, que é o não acesso, como eu disse, é o que é produzido nesta sociedade. Que é desigual, que não tem, que tem concentração de renda, enfim, uma série de questões que dizem respeito à desigualdade. A diversidade é o direito de ser diferente. Eu quero ser gótica, eu quero ser punk, eu quero ser limitante de algum determinado partido e quero ser respeitado por isso, respeitada por isso ou respeitado. E o conceito de diversidade não pode se perder num relativismo? Sim, esse é o grande risco. Quer dizer, se tudo é relativo, então até a pobreza, a miséria e a exclusão podem ser relativizadas? Não. Se isso é causado por uma cultura dominante, por uma ideologia de uma classe dominante, não pode ser relativizado. Fome, pobreza, miséria, de maneira nenhuma. E o não acesso ao que é produzido na nossa sociedade, na cultura. Uma forma de democratizar? Eu acho que esse era o caminho. Por exemplo, eu tenho numa cidade infraestrutura e equipamentos culturais. Se todas as classes sociais não têm acesso a esses equipamentos culturais, isso não se relativiza. Isso é porque a sociedade é desigual. Então, por isso eu disse, eu gosto de pensar numa igualdade que se funda no respeito ao outro, no respeito à diversidade. E isso em nenhum momento pode ser confundido com desigualdade. A desigualdade tem que ser combatida. O respeito à diversidade, à pluralidade, não. Eu quero poder andar de roupa vermelha, ou azul, ou preta, ou cor de rosa, e ser respeitado como um ser humano, ter a dignidade que me é cabida. Isso sim a gente tem que lutar para que haja nesse respeito. E como a identidade cultural é construída? Inclusive você já estudou bastante sobre isso, as mulheres do baile, sua dissertação de mestrado. Como que é essa construção da identidade? Então, no caso da minha dissertação, eu trabalhei primeiro com o processo de envelhecimento, de pensar a velhice em sociedades cuja processão de vida é cada vez mais, se prolonga cada vez mais a vida. Bom, se vivemos mais numa sociedade em que adolescentizam-se corpos, em que se fala muito na juventude, em que parece que a juventude é um valor em si, ser jovem, ter os corpos construídos, isso é que é importante, aí nós nos deparamos com o viver mais, com a longevidade. Hoje se fala, por exemplo, em terceira idade, que é uma categoria absolutamente construída do ponto de vista formal, no Brasil, idoso, aquele que tem 60 e mais anos. Isso era uma preocupação, por conta de eu ter trabalhado com patrimônio cultural, com memória, eu sempre trabalhei com idosos. Certo. Tem pessoas velhas, que as pessoas têm medo de pronunciar a palavra velha e falam terceira idade. Terceira idade, melhor idade. É, não é melhor idade, e é para vender pacote de turismo ou vender programas de academia, enfim. Que, aliás, é um público que consome cada vez mais, né? Exatamente, porque vive mais, né? Então, eu sempre gostei de trabalhar com memória, de ouvir o outro, né? O outro, para mim, às vezes, está muito próximo. Quando eu trabalhava no Museu da Imagem e do Som, a gente tinha um projeto de memória do trabalho, em que a gente entrevistava velhos operários de uma cidade do litoral do Paraná, Antonina, tentando entender a história do trabalho e qual foi o papel do trabalho na vida deles, eles eram operários. Isso acabou me levando a me interessar por estudar velhice. E fui estudar as mulheres, de 60 e mais anos. Seus namoros, suas roupas, suas expectativas de vida, suas fantasias, suas festas, que é diferente de uma mulher de 30, 40 anos. Então, eu passei dois anos indo a bailes, eu não dançava, eu chegava e observava, enfim, conversava, entrevistava, mas nunca longas entrevistas no espaço do baile. Era uma técnica de não incomodá-las, afinal, elas eram aposentadas ou... E como ficava a questão da identidade cultural? É engraçado, porque isso se constrói muito mais de fora para dentro, a gente chama de categorias nativas, é velho, ninguém diz que é velho. Essa é uma categoria de fora, não é uma categoria que eu me vejo como velha. Elas se viam como mulheres de 60, 70 anos, bonitas, que gostavam de se arrumar e que queriam estar no mundo. Elas não se viam como velhas. Era o olhar do outro. É, o olhar do outro, que diz o que é velho, né? Tem um livro da Simone de Beauvoir que é muito interessante, que se chama Velhice, que vai estar trabalhando também com essa noção de o que é o velho. Numa sociedade como a nossa, as coisas ficam velhas rapidamente e as pessoas também. É quase como uma máquina de moer gente. Uma sociedade em que se você não serve para o trabalho, você não serve para nada. Mas aí nós vivemos mais, em função do avanço da própria medicina, da ciência, das aposentadorias, em que pese todas as críticas das aposentadorias, mas... Quando você universaliza e em tese todo idoso tem direito... E no caso do Brasil, por lei também, todo idoso tem direito a uma aposentadoria, vive-se mais. E aí? Ele não dá mais para o mundo do trabalho o que que essa sociedade que é prescritiva, que diz para as pessoas o que elas têm que fazer, que te dá uma identidade. A sociedade dos mídias diz isso, né? Os meios de comunicação de massa não dizem que perfume eu devo usar, que roupa eu devo usar em determinada época e tal. E daí tenta prescrever também como ser velho. Então, te categorizam, te colocam na terceira idade. Então, há uma cultura dominante? Sim. Numa sociedade capitalista como a nossa, há uma cultura dominante decorrente de uma ideologia das classes dominantes. Que interfere tanto na sociedade quanto no indivíduo. Sim. O indivíduo é constitutivo desta sociedade, né? Das concepções de mundo. É constitutivo também de uma classe social. Sim. Por exemplo, no meu caso, quando eu estudo envelhecimento, as desigualdades e as diversidades, elas vão para a velhice também, embora se tente homogeneizar o velho. Então, o velho reage igual, enfim, tem as mesmas vontades ou não tem mais vontade ou é assexuado. Não. E quando essa questão é o adolescente, por exemplo? Bom, eu nunca estudei o adolescente, né? Mas também, ele muito mais submetido a esse apelo de uma sociedade... Mediática. De classe, mediática, ao apelo do consumo, do shopping, da roupa, da comida. É um apelo do marketing alimentar, por exemplo, do que das bobagens que ele deve comer. É bobagem do meu ponto de vista. Vamos relativizar, afinal de contas. Mas também, por outro lado, nem tudo se relativiza, né? Mas há, sim, um apelo. E essa cultura dominante, ela cria estereótipos e contribui para a manutenção dessa discriminação? Não só para a manutenção da discriminação, como para a manutenção da ordem social, do ponto de vista de como as classes estão nas hierarquias e no poder. Sim, se nós pensarmos... Eu gosto de brincar com meus alunos, esse comercial de margarina. A vida não é um comercial de margarina. Onde tem a família ideal. Lógico, a família ideal, as pessoas felizes, a mulher penteada, ninguém briga por banheiro e tem margarina. Meu Deus! Nós vivemos numa sociedade em que todos têm margarina, todos têm mesa e cortina esvoaçante. Isso nós podemos extrapolar para as novelas, por exemplo. Como se resolvem os conflitos sociais nas novelas entre pobres e ricos? Tem aí um papel da ideologia dominante. Se resolve um amigo, arranja um emprego ou casa com alguém que tem mais dinheiro, mas nunca a gente tem uma discussão, até que daí não seria novela das oito, né? Uma discussão do ponto de vista de como romper com essas barreiras de classe, de como romper com esse modelo de sociedade, né? E como que fica a questão das raças criadas por esses estereótipos, por exemplo? Bom, hoje nós temos já o movimento negro trabalhando em função das cotas, a lei que inclusive vai para a educação, eu não vou me lembrando, a lei 10 mil, alguma coisa, né? Que já tenta trabalhar, por exemplo, a história da África, não do ponto de vista da África sofrida e da fome e da miséria, mas de uma África que vai ter influência na nossa cultura, por exemplo, pontuar quando se está falando do Egito, é a África e toda a civilização egípcia e tal, de tentar romper com isso e trabalhar inclusive a identidade da criança negra, de que é importante a contribuição da história africana e dos africanos na consolidação da cultura brasileira, de romper com esses estereótipos de inferioridade e de não passar por essa coisa preconceitual, preconceituosa, de negar o preconceito, de negar o racismo que existe no Brasil. Então, de ter a coragem, isso que é o papel dos professores também, de ter a coragem de admitir que nós vivemos numa sociedade preconceituosa. Há tempos atrás eu li um texto, que eu inclusive trabalhei com as minhas alunas de pedagogia, que um menino pediu para a professora para sair mais cedo porque ele tinha que ir ao médico. A professora, que devia estar presa, disse assim, mas psicólogo de negro é macumbeiro. Isso é um absurdo numa escola brasileira, numa escola de um país cuja formação do seu povo é multiétnica. Nós temos um monte de problemas nesse país, mas ainda não tivemos uma guerra entre etnias, mas nós temos outros problemas de segregação também. Basta ver onde moram os oriundos, enfim, os povos afrodescendentes que vivem no Brasil. E a cultura popular, ela também acaba reproduzindo, produzindo ou reproduzindo esses preconceitos? Em alguns momentos, sim, porque se a gente pensar a cultura popular, não pode ser colocada numa vitrine. Tá, então como que a gente poderia... Isso aqui é o que o povo faz, isso aqui é o que a mídia faz. Isso é um processo dinâmico, de interferência de uma em outra. Então, se você pega a festa junina e tem o caipira estereotipado, aí está contribuindo para o preconceito. O caipira não vai na festa com remendo desse tamanho caindo da calça, nem com uma barba feita de carvão. Já há quem questione isso, se não seria melhor pensar as tradições juninas, a importância das tradições juninas no Brasil, a importância para o Nordeste, o tipo de alimentos que se consome e tal e tal, e não fantasiar as criancinhas urbanas e de classe média de caipira, que chega a ser um desrespeito ao caipira. Nem todo caipira tem os dentes podres. Nem toda mulher caipira passa... Blanche exageradamente. Com pintinhas pretas no meio, isso é um estereótipo. Então, sim, dependendo de como você conduz isso em sala de aula, você pode reforçar preconceitos e estereótipos. Ou se você coloca, vai falar do saci e dá uma ideia de que isso tem a ver com a visão pejorativa dos negros, e não com um demônio simpático que faz parte da cultura brasileira. Que pese que em outras culturas também nós vamos encontrar pequenos demônios, os tríqueteres e tal, tríqueteres. E no Brasil nós temos a figura do saci perê. Quer dizer, depende de como esses professores vão estar trabalhando com isso. E aí é muito importante que os professores pensem sobre identidade cultural, diversidade, sobre alteridade, sobre o outro. Que é um caminho para o respeito. Mesmo porque essa é uma realidade da escola brasileira. A escola como espaço da contradição, porque ao mesmo tempo que ela tenta homogeneizar, isso é sabido, é dentro da escola que também essas contradições vão estar presentes. Não só as contradições do ponto de vista das práticas culturais, mas do ponto de vista político, econômico também, do ponto de vista das contradições entre as classes sociais. A escola é o espaço da contradição. E pode ser até mesmo desse repertório que essa criança traz de casa. A criança traz um repertório que do ponto de vista cultural é muito rico. Então eu tenho que considerá-la como um sujeito histórico e não como alguém que eu tenha que condicioná-la ou que conformá-la. Ela é um sujeito da história. Ela traz uma história da família, uma história da classe trabalhadora, se for uma criança ou uma das classes trabalhadoras. Ela é detentora de um patrimônio, de um conhecimento que eu como professor devo, deveria respeitar. Porque às vezes muito mais, às vezes é o medo que faz o não respeito. É o medo de chegar perto, de saber que ele pensa diferente de mim, que ele se organiza de forma diferente da minha. Porque aí eu vou ter que questionar a minha vida. É uma barreira. É porque quando eu me deparo com essa diversidade, eu tenho que pensar em mim mesma. Então o que eu faço não é da ordem da natureza, é da ordem da cultura. Diz respeito à cultura, né? Essa cultura dominante contribui para uma alienação? O que é a alienação? Com certeza. Para a alienação, sim. Porque quanto mais eu estiver sendo tomado por essa forma dominante de pensar o mundo, mais eu vou estar alienado, menos eu vou estar sendo conhecedor das minhas condições reais e concretas de existência. Então, por exemplo, se... Pela novela. Vamos pegar a novela que todo mundo assiste e tal. Eu tenho uma visão de mundo das elites. Agora que está no ar, sem citar nomes por questões éticas, né? A vida não é isso. Não são esses conflitos da classe média, essa choradeira, essa lenga-lenga toda. A vida real do povo brasileiro vai além dessa plasticidade toda que me é mostrada. Quando eu conseguir, como jovem, como adolescente, ter consciência da minha condição de classe, da minha condição de cidadão e das coisas que eu tenho ou não acesso, eu posso vir a lutar para transformar essa sociedade. Eu posso vir a querer, digamos assim, um mundo melhor, né? Tem, professora, como exemplificar em que momento da vida cotidiana essa alienação se manifesta? No consumo, no dia a dia, na relação que eu tenho com a escola, com os meus professores, dos professores, com os alunos. Quer dizer, é possível uma prática mais consciente do mundo, mas essa alienação, ela pode estar presente. É porque a alienação é um jeito de estar no mundo, mas ela pode ser diferente. Eu posso estar no mundo de forma consciente. Porque não dá para esquecer que a alienação também é uma forma de estar no mundo. No próximo bloco, vamos conversar sobre diversidade cultural e antropologia na sala de aula. Voltamos já! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri